Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, eu sou youtuber, investidor, coordenador de TI, entre várias coisas, então faço várias coisas e hoje eu decidi gravar esse curso sobre investimentos para vocês. É um curso que a gente vai abordar toda a minha história, então vou dar um breve resumo aqui. Então, contei sempre, tive um salário legal, mas eu não conseguia administrar meu dinheiro. Gastava em carro, gastava em festa, gastava nisso, gastava naquilo e no final do mês eu já estava endividado devendo para o mês seguinte em cartão de crédito, em limite, em crédito especial. Então, no ano de 2018, as coisas não estavam, final de 2017 para 2018, as coisas não estavam muito legais para mim, meu cunhado estava nos Estados Unidos e eu resolvi arrebentar todos os meus cartões de crédito, comprar uma passagem e ir para os Estados Unidos. Então, foi o que eu fiz, meu intuito era, ah, eu chegando lá vou começar a trabalhar, vou ganhar dinheiro, pago as minhas contas aqui e estou tranquilo. Mas o destino não é como a gente espera, as coisas não acontecem do jeito que a gente espera. Então, chegando lá eu tive que alugar um quarto, eu precisei comprar um carro, porque as coisas todas são muito distantes umas das outras nos Estados Unidos, quem já foi para lá sabe como é que é. E eu ia fazer delivery pelo Uber Eats, então eu precisava de um carro de qualquer jeito. Eu acabei comprando um carro de 4 mil dólares, tive as minhas despesas iniciais chegando lá e tudo mais. E acabou que passou dois, três meses, para aí sim eu consegui começar a guardar grana, a sobrar grana, só que meus cartões, meu limite, meu nome já tinham estourado. Então, eu falei, não, quando eu voltar para o Brasil, eu quito as minhas dívidas. Então, eu consegui me organizar, na época eu consegui juntar uns 5 mil dólares, mais ou menos, que dávamos uns 5 mil dólares, deu uns 20, 22 mil reais na época. Então, tinha esses 20 mil reais e falei, não, vou voltar para o Brasil, vou quitar todas as minhas contas e vai ficar tudo de boa. Mas veio a grande pandemia, então a pandemia veio e eu não conseguia mais arranjar emprego em TI. Foi bom, porque eu voltei em novembro de 2019 e a pandemia começou em dezembro de 2019. Então, se eu tivesse ficado nos Estados Unidos, com certeza teria sido muito pior. Pagavam aluguel alto, tinha despesas altas e não ia ter tanto trampo, não ia ter tanta coisa para fazer. Lá eu trabalhava de entregador de pizza, entregador de hambúrguer, lavava carro, trabalhava de eletricista. O que aparecia, a gente fazia basicamente isso. Mas eu tendo minha graduação em TI, meu MBA em TI, falando em inglês fluente, falei, cara, para mim não dá isso, eu vou voltar para o Brasil. Decisões que a gente toma na vida. Eu estava um ano lá, meu visto como turista ia expirar, eu ia ficar ilegal. Então, eu tomava uma decisão de morar lá ilegal ou de voltar para o Brasil, eu preferi voltar para o Brasil. E eu voltei em novembro, comecei a me aplicar para vagas, comecei a fazer um processo de seletivo, outro. Mas aí veio a pandemia, veio aquele boom em dezembro, todas as vagas foram congeladas, ninguém contratava mais ninguém. E eu acabei ficando até junho, julho de 2020 sem emprego. Então, a grana que eu trouxe, eu acabei gastando para sobreviver, para fazer as coisas. Então, depois disso eu arranjei um emprego, não era um emprego tão massa, mas não dava muito para escolher na época, tinha que pegar o que tinha. Fiquei quase 11 meses nessa empresa, depois fui para outra empresa. Daí começou a sobrar uma graninha, eu comecei um CDBzinho ali, uma coisinha em renda fixa, molhando o pezinho nisso aí. E daí meu cunhado já estava com tudo em renda variável, ele já estava comprando ações para dividendos. Ele falou, não, bolsa de valores é o caminho, é o que é mais rentável e tudo mais. Eu falei, eu tenho um pouco de medo disso, mas comecei, comecei comprando uns fundinhos imobiliários, umas ações de setores perenes aí, saneamento, energia, bancos. Fui indo, fiquei mais ou menos um ano nessa de fundo imobiliário e comprando açãozinha de dividendo. Mas no final do ano você soma tudo, ah, ganhei mil e poucos reais fazendo isso. É quase a mesma coisa de eu ter deixado numa renda fixa, a taxa de juros ainda está alta. Não sei quando vocês estão vendo esse vídeo. Hoje ela está na casa dos 13 e pouco por cento, 12 e pouco por cento. Então já dá mais de 1% ao mês, né? Então, eu falei, ah, beleza, vou ficar nisso aqui, mas vou procurar algo melhor. E aí que eu comecei com o swing trade. Day trade, sempre achei uma opção muito arriscada. Toda vez que eu tentei fazer day trade, eu acabei saindo no prejuízo. E no swing trade, as chances de você ter prejuízo são menores, porque você roda o papel mais tempo, você segura o papel mais tempo. E foi assim que eu comecei a fazer swing trade. Então é o swing trade, você tira 1%, 2%, 3% no dia. É um mercado completamente diferente. É outra vibe, é outra pegada, é uma loucura. E você consegue fazer 10, 12, 15% ao mês. Esses juros não existem. Se alguém te oferecer um juros de 10% ao mês, é só o banco oferecendo cartão de crédito para te roubar. Mas essa rentabilidade é bem alta. Mas vai das suas operações, das suas contas e risco, do quanto você tem de caixa para investir. Não recomendo ninguém largar o trabalho para viver de swing trade, para viver de bolsa de valores, porque há pouco tempo a gente teve 12, 13 pregões que a bolsa só caiu. Imagine, você está dependendo disso e você tomou loss 13 dias seguidos. Então, não dá para viver só de investimento. Mas eu tenho um pouco de experiência nisso. Tanto em ser endividado, em negociar dívidas, em começar uma reserva de emergência, começar os investimentos em fundos imobiliários, em setores perenes, até depois, um pouquinho avançado, começar a fazer um trade aqui, um trade ali, até chegar na operação que eu estou hoje. Hoje eu tenho um pouquinho de criptomoedas, tenho algumas ações que eu estou fazendo swing trade, tenho um capital que eu separo só para fazer swing trade, é um dinheiro separado do meu dinheiro, tenho a minha reserva de emergência para caso alguma coisa aconteça. E é basicamente isso. Então, eu sou o Iago, estamos aqui para aprender mais sobre investimentos, e eu vou te passar nos próximos vídeos aí. Beleza? Tchau, tchau.